E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Chasme, metroidvania para multiplataformas, hoje a gente vai fazer a última área do jogo, derrotar o chefe e mostrar o final, vamos lá! Muito bem, estamos aqui na ilha, na ilha não, na cidade de cartas, e bom, a gente vai fazer aqui o último chefe, pra chegar nele, a gente vai dar uma volta, mas antes eu vou mostrar pra vocês como está o nosso equipamento, a gente conseguiu essa flambergia, que a gente encontrou no mapa que não mostramos, mas explorando com carinho aí a gente consegue encontrar. Eu vou ver se eu consigo comprar aqui pra essa senhora, algum pergaminho, vamos comparar o pergaminho da distorção, Então é sempre bom ter, e também é sempre bom ter poções, como as poções a gente encontra lá dentro, lá dentro da casa, com essa amiguinha aqui. Comprar as poções maiores com ela. É claro que eu não vou comprar, porque a gente já tem. E a gente não tem muitas poções maiores, vamos ter que comprar. Tem que vender uns minérios aí. Vamos vender aqui com o ferreiro, com o minério que ele paga bem. Vamos vender o lingote de meteorito, que a gente encontra nessa área aí, que a gente vai explorar agora. Vendemos tudo, o lingote de meteorito certo para fabricar os itens roxinhos lá, com o ferreiro, mas eu confesso que esses itens eles não prestam não, eu acho uma tremenda porcaria. Chegando lá, perto do chefe, eu mostro os nossos equipamentos. Primeiramente a gente vai vir aqui para as minas. Vamos pegar o TP, a gente vai para os jardins. Os jardins é uma importante área, que liga tudo nesse jogo. Perfeito, a gente está pertinho, então a gente tem que ir. A gente já está com todos os artefatos, inclusive pulo duplo, paraquedas, e é isso. É difícil fazer a gameplay de Chasmin, porque o mapa muda toda hora, então a gente já foi para os finalmentes. Vamos mostrar a última área, que não tem nenhum TP. Essa área a gente abre depois da penúltima área. Eu mostrei uma porta aí no último vídeo. Depois de abrir aquela porta, tem uma área escondida, e aí vem essa, logo em seguida. Todas acessas pelo jardim. Muito bem. Agora é só avançar com cautela, os inimigos são muito fortes. Dropam itens excelentes. Só vai ignorar. Se vocês repararem, o nosso HP está subindo. A gente está usando um item que encontramos nessa área. A gente encontrou armadura de Mithril. Uma armadura muito boa. Que recupera HP. Sensacional. Os inimigos são esses aí, né? Esse aqui joga um pedaço do corpo dele. Aquele que pula no teto. Eu estou indo direto onde tem que ir. Os melhores itens encontrados nessa área são os que os inimigos dropam, tá? Eu vou dar uma demonstração disso aqui, ó. Olha que coisa esquisita. Vocês viram aqui? O negócio volta pra ele. É tudo amorfo e horrível. Até cérebro também. Bastante difícil desviar. Sinceramente eu não sei desviar do dano dele. Dos outros dá pra desviar. Do primeiro eu acho bastante improvável. Esse aqui depois eu mostro como é que mata. Mais pra frente. A gente já vai chegando numa parte difícil. Nessa área aqui vai ter uma minhoca gigante. É bem fácil matar ela. É só espalhar dano mesmo. Não tem muito segredo. Aqui a gente já vai descendo pro final. Apela a queda. Vai ter um save. Já vamos pro último chefe. Sempre que vier pra essa área compre o pergaminho da distorção. Se você quiser farmar itens, né? Ele vai permitir que você volte pra cidade. Muito bem. Muito bem tranquilo. É uma pena essa área não ter nenhum teleporte. Você tem que sempre andar bastante. O jeito que eu encontrei pra derrotar esse bicho aqui eu vou encurralar ele e esperar ele subir no teto. Pra lá tem tem uma poção. Já falei, os itens aqui são bastante bons, né? Bastante gold, bastante tudo. A gente encontra um inimigo muito parecido com o inimigo do Quake. não sei se existe alguma alguma cultura com folclore esse bicho que justificaria a existência dele aí sem, né? um processinho. A gente tá dando bastante dano mata ele pra ser espancada. A gente já vai chegando aí no final. vamos tentar matar esse bicho aqui sem tomar dano, hein? Sem tomar dano. Não é. A melhor maneira de acertar ele é quando ele tá no teto. Mas a gente tomou muito dano. muito bem, vamos pro chefe não tem moleza é só cair, né? Não tem segredo. É um chefe difícil de desviar os ataques pelo menos eu achei um pouco complicado ficar pulando e batendo nele batendo aí nesse olho sempre de olho na lava, hein? Dessa vez a gente conseguiu desviar. Sem nem como a gente conseguiu segurar esse ataque. Agora vai, hein? Não se preocupe a gente ainda aguenta uma pancada dele. Talvez duas? Nossa senhora. Quase, hein? E é só spamar dano mesmo. mais uma poção. Acho que é bom comprar bastante poção. Ele solta esse raio aí eventualmente. aí, ó. Já era. Não foi muito complicado. Foi aí. Eu jurava que ele tinha uma segunda fase fiquei bastante desapontado aí com esse chefe. Eu achei que só isso já acabou. muito bem. Vamos ver o final. Final bonitinho. Tudo começa a ruir. Vai cair umas pedras gigantes na cabeça dele. Olha. Aparece esse cara aí que é do save, né? Deve ser tipo uma divindade. Um deus deles. E a gente é teleportado para a cidade. Sheldon Ah! Sheldon Ah! Acorde, Sheldon Ah! Agora eu vou ler o que esse senhorzinho tem que dizer. Que trabalho magnífico! Sua bravura e dedicação são dignas de um cavaleiro guildiano. Vou contar para toda a guildia sobre seus grandes feitos aqui. Agora, chega de conversa é hora de comemorar. Beleza! Estamos aí para o começo, né? Está aí todas as pessoas que a gente resgatou. A gente resgatou 100% nesse save. Para resgatar é muito simples. Explora bem antes de procurar. Vai avançando no jogo. Vai derrotando os chefes. depois que tiver todos os artefatos começa a procurar. Mas se você achar o ferreiro primeiro ajuda pra caramba porque tem aquelas duas armas muito boas. A gente foi condecorado pelo nosso comandante e ganhamos uma medalhinha. Essa medalhinha é a nossa eficiência no jogo. Já já vai mostrar se vai rolar os créditos não tem como fugir. Então isso eu vou jogando um pokémonzinho aqui. Muito bem! Então a gente ganhou uma medalha de prata. Resgatamos 100% mas não exploramos tudo. Nove horas de conclusão? Não, é porque eu refiz várias vezes essa última parte. vai ficar mais e mais forte vai ficar mais e mais fácil. É o jeito. Bom, fica assim então pessoal. Vamos a hora de progresso. Gostaram de Chasme? Episódio final a gente meio que correu mas por causa da estrutura do jogo muito difícil fazer vídeo dele. Fica assim então. Gostou? Deixa o like se inscreva no canal adora os nossos vídeos a gente joga os Metroidvania indie e recomendações. Deixa um comentário pra gente a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo também. e até o próximo vídeo. Tiva amizade. Parou.